Você está cansado de passar horas e horas criando uma capa de vídeo e quando você termina ainda assim, você fica com aquela sensação que não ficou boa. E ainda por cima não está rendendo boas visualizações e os seus concorrentes estão disparando na frente. Isso é desanimador fala a verdade né? Pois é. Isso acontece principalmente quando estamos começando no YouTube. Chega de passar por essa dificuldade você pode mudar isso agora e começar com o pé direito com capas de vídeos que vai te render muitas visualizações e te passar na frente de milhares de canais. Você usando o canal Dark ou não aqui no YouTube isso é possível sim e você pode deve mudar essa realidade. Já pensou no tempo que você vai economizar? Sua chance é agora de conferir os benefícios do nosso clube de membros e não deixar a sua chance de crescer mais rápido no YouTube passar. Confira agora o primeiro link na descrição.